Olá pessoal, estou de volta, eu, professor Tolimanzi, para resolver mais uma questãozinha no Enem. Não esqueça, antes aí, se inscreve aí no nosso canal no YouTube, Enem por Matheus Prado. Eu vou resolver uma questão aqui da competência 8 de ciências de natureza, onde é uma questão que fala sobre a lavoura de arrozeira, de arroz, na região da planície costeira do Brasil. E ele fala aí que alguns prejuízos diretos podem ser justamente quando a lavoura, o solo, sofre com um índice muito alto de sal no ambiente, a salinização. Acaba sendo realmente preocupante, chega a falar, inclusive, que se fala nas plantas que tiram água do solo, ou quando as forças de imitação dos tecidos das raízes são superiores às das forças em que a água é retirada do solo. Então, eu acabo até explicando no final do texto, né, que quanto mais, vamos dizer assim, introduzindo bem, quanto mais sal nas células da raiz, melhor, porque assim ela consegue fazer uma absorção melhor da água do solo, tá? Então, as células da raiz precisam ter um pouco mais de sal para entrar, puxar a água para si, beleza? Para absorver a água, portanto. Só que, aí vem a pergunta. A presença de sais na solução do solo faz com que seja dificultada a absorção de água pelas plantas, que provoca o fenômeno conhecido como seca fisiológica, que é caracterizado. Pessoal, o exercício foi interessante porque o texto mostrou como acontece a absorção. E aí, na verdade, a pergunta depois é o contrário. Então, pessoal, pensa ao contrário. Se eu disse para vocês que as células da raiz da planta tem que ter mais sal para absorver a água, no caso de uma salinização do solo, muito sal no solo, atrapalhando essa seca fisiológica, tem que ser o quê? O inverso. Então, você imagina que o solo agora tem mais sal do que as células da raiz, e com isso impede o quê? A absorção de água pela raiz. Com isso, a raiz, a planta, não vai absorver água, e aí a planta tende a morrer. E aí, de cara, pessoal, é a alternativa A, porque a alternativa A de amor ao poderoso timão, fala o seguinte, o aumento da salividade em que a água do solo atinge uma concentração de sais maior do que a das células da raiz das plantas, impedindo, assim, que a água seja absorvida. Então, aí, realmente, o solo ficou com mais sal, impede mais sal do que as células da planta, impedindo a absorção. Então, o solo continua com a água por causa desse sal presente no solo, e a planta vai secar. Beleza? Tranquilo? Gostou? Então, dá um curtir aí, e informações sobre o nosso material, www.guienem.org.br. Beleza? Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima questão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho